MÚSICA MÚSICA Frente de Oliveira Filho Careca MÚSICA Alfinismo, os homens e mulheres fortes e pequenos, Rússis Jorge Alterofilismo, Maria Aparecida Corrinhos Jorge Muito bem, homenageada a Kizu Anto Alta na ginástica rítmica Muito bem, ainda na modalidade natação, Flávia Fujimori Vai ser a produtora Fabiana, então nós já vamos entregar aqui para a mamãe A medalha da Fabiana Fujimori, que será uma das condutoras da tocha Olímpica A Fabiana, que é bicampeã para a Olímpica, recebendo a sua medalha aí, representada aqui pela sua mamãe Muito bem, então recebendo a medalha em nome de Miguel do Cabo, o senhor Gerardo do Cabo Uma homenagem posta a Miguel do Cabo Futebol, categoria Futebol Uma homenagem a todos vocês, atletas que representaram e ainda representam a cidade de Campinas Por isso, receberam as mãos do nosso secretário, das mãos da administração de Campinas, da Prefeitura Municipal Esta homenagem simples, mas grandiosa para o esporte cantareiro e o esporte brasileiro E todos vocês, parabéns, muito obrigado e convidamos a todos para que aguardem que a tocha Olímpica está chegando, está vindo para cá E daqui de cá, terá o revezamento até a Praça Arados da Paz Presentou muito bem a cidade de Campinas Obrigada 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 Olá Tocchi Eu prestigio a minhas irmãs No diamante é legal. Você não vem mas Você quer ver, não? Eu fui lá por trás Ah, você estava lá por trás Magalhães A tocha juntamente Com a chama olímpica Onde será acesa Para começar o revezamento Que levará a tocha pelas ruas de Campinas Até a praça Aralto Zabás Esse momento importante Momento histórico para a cidade de Campinas É o momento em que Campinas recebe A tocha olímpica A chama olímpica Barreio 2016 A tocha olímpica Acesa nas mãos de Fabiana Sujilore Para começar o revezamento Até Aralto Zabás Pelas ruas de Alvinidas de Campinas É a tocha olímpica Das Olimpíadas 2016 Viva Campina Nas mãos de Fabiana Sujilore A tocha olímpica Acesa Que será conduzida Por 77 atletas 77 personalidades Do atletismo brasileiro Do atletismo brasileiro Do esporte brasileiro Será conduzida pelas ruas de Avenidas de Campinas Neste momento Até Aralto Zabás Começa Nas mãos de Fabiana Sujilore O revezamento Com 77 representantes do esporte nacional Dores rurais Jardineiros Professores Então realmente É um símbolo muito bonito Um símbolo de união De paz Que é de respeito De amizade Que é o símbolo olímpico E o símbolo do revezamento da tocha olímpica Que faz esse evento Que é um evento esportivo Um evento para os atletas E pelos atletas O brasileiro Que ama esporte Queria mandar um beijo super especial Para a Harumi Minha amigona Que teve a honra De ser quem recebeu a tocha Aqui em Campinas Parabéns Harumi Você merece tudo isso Você é muito especial E é isso aí galera Nesse clima de festa A gente finaliza o dia de hoje Obrigado Quem curtiu o vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal E até a próxima Tchau